A eleição para conselheiro tutelar realizada ontem foi cancelada e remarcada para o dia 8 de novembro. O Ministério Público apura denúncias de irregularidades no pleito. Cerca de 30 pessoas foram na manhã de hoje ao Ministério Público Estadual. Mário Jorge é um dos 166 candidatos que disputam uma das 45 vagas de conselheiro tutelar aqui na capital. Ele é contra a anulação do pleito. A eleição, o grande problema dela foi culpa do próprio TRE, que o TRE não enviou o caderno correto. O livro de ocorrência não estava no local, então a gente vê a falta de organização. Uma comissão foi hoje até a corregedoria do MPE para denunciar a fiscalização do órgão nesse domingo. O Ministério Público tem que atuar conforme determina a lei, sim, como fiscalizador do pleito. E não como gerenciador, como fez em toda essa situação do pleito, em toda a comissão que foi formada, em todas as reuniões que foram formadas. A promotoria negou as acusações. Obviamente que durante a fiscalização tem algumas intercorrências e que acaba influenciando na operacionalização. O MPE disse ainda sobre as falhas encontradas durante a eleição. Entre elas, a falta de treinamento dos mesários com os cadernos eleitorais e com a logística, a ausência da lista dos eleitores, além da compra de votos e transporte irregular de eleitores. Ao todo, foram 116 denúncias até a noite de ontem. O Ministério Público Estadual firmou um termo de ajustamento de conduta com o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente para se adequar às falhas que ocorreram na eleição. As urnas não serão contabilizadas e uma nova eleição está prevista para o dia 8 de novembro. Pedimos a eles que dimensionassem um prazo para que eles pudessem corrigir essas falhas de forma que o novo pleito ocorresse sem percalço. O domingo também foi marcado por confusão na região metropolitana. Em Iranduba, onde o pleito não foi anulado, uma urna já estava com 145 votos antes mesmo da eleição começar. O caso foi registrado no 31º Distrito Policial do município. Mais de 20 bairros aqui da capital ficaram sem energia elétrica nesta segunda-feira. Segundo a concessionária responsável pelo serviço, cerca de 200 mil imóveis foram afetados e algumas escolas tiveram as aulas suspensas. O abastecimento de água também ficou prejudicado. O motivo segundo a Eletrobras foi um desligamento na subestação Mauá 3. O serviço deve ser normalizado ainda na noite de hoje. E a Defesa Civil começou a fazer um trabalho educativo hoje com alunos da rede pública para diminuir as queimadas e os impactos causados pelas enchentes. Os agentes da Defesa Civil visitaram a escola estadual Estelita Tapajós, no Educandos, Zona Sul. As crianças foram orientadas sobre o que devem fazer para evitar situações de risco. Não pode queimar árvore, não pode queimar as plantas. A ação teve até mascote, o Chico Prevenido. Palestras serão realizadas em escolas da capital e da região metropolitana, em áreas de risco. Caliane mora em uma dessas áreas. Não pode jogar nisso, não vai ter perboeiros, ele fica bem distante da água e da fumaça quando acontece incêndio. As pessoas que vivem na zona sul aqui da capital, principalmente na Orla do Educandos e do São Raimundo, são as que mais sofrem com as enchentes. Por isso, algumas ações para o próximo ano já são tomadas pelo órgão. O governo do Estado, através da Defesa Civil, vem trabalhando as comunidades afetadas no sentido de que ela não saia do seu local, do seu município, por conta de desastres naturais, que elas tenham assistência e que as atividades normais, sociais, continuem a todo vapor. Com a descida das águas, 27 municípios saíram da situação de emergência. Mais quatro devem sair até o fim deste mês. A fumaça voltou a cobrir a capital e a região metropolitana na manhã de hoje. Em Presidente Figueiredo, escolas tiveram as aulas suspensas e nas repartições da prefeitura o trabalho foi interrompido. Por lá, a procura por máscaras foi tão grande que esgotou os estoques no comércio. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou mais de 90 focos de queimadas só em Presidente Figueiredo. E essa fumaça toda tem levado muitas crianças ao pronto-socorro. Aqui na capital, o número de atendimentos aumentou. Miguel passou mal em casa, com febre alta e dificuldade para respirar. Não teve jeito, precisou de atendimento médico. Desde os dias que começaram as fumaças na cidade, todo mundo começou a fechar a garganta e dores e muita tosse. A Ana Vitória teve os mesmos sintomas. Começou a dar febre, aí eu acho que é a garganta dela, né? Que ela não quer comer. Tosse, febre, gripada. A procura por atendimento nos serviços de urgência e emergência aumentou desde que Manaus passou a ficar encoberta por fumaça. 40% dos casos são problemas respiratórios. Essa pessoa que já tem uma doença respiratória, claro que quando inalar a fumaça vai desencadear uma crise, né? E aqui, como se trata de um pronto-socorro, a gente procura primeiro procurar pelos sinais de gravidade. Se não tem sinais de gravidade, a gente vai passar uma medicação que nós chamamos de sintomáticos, é uma inalação, um anti-inflamatório. A fumaça também fez aumentar o número de chamadas diárias no SAMU em 15%. A fumaça tem se concentrado nas primeiras horas da manhã e no fim da tarde e o problema deve continuar por pelo menos mais dois meses, segundo os especialistas. É que a quantidade de chuvas esperada para essa época do ano está bem abaixo do normal. Para piorar, a umidade do ar tem ficado abaixo dos 30%, o índice ideal recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E aí, tudo fica ainda mais seco. Os médicos recomendam beber bastante água e sucos. Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela audiência. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho